Salve caros amigos e seguidores e aos inscritos do nosso canal no YouTube. Ao longo desta quinta-feira, uma nova frente fria avança em direção ao Rio Grande do Sul, provocando mudanças de tempo em todas as regiões. Lembrando que esse sistema avança de forma gradual, inicialmente pelas cidades da campanha Gaúcho Sul do Estado, atingindo as demais regiões do Rio Grande do Sul até a noite de quinta. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou esse mapa para ocorrência leve a moderada de temporais. No entanto, o destaque para esse evento será a ocorrência de chuvas volumosas. As condições do tempo tendem a ficar mais instáveis a partir da madrugada da sexta-feira, com a aproximação de um centro de baixa pressão atmosférica, que dará origem a um ciclone extra-tropical ao longo do sábado. Mas eu trago as atualizações desse ciclone no vídeo de amanhã. Guardem a ocorrência de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas, com risco ocasional de temporais. Lembrando que não há motivos para pânico ou preocupação. Eu aguardo vocês amanhã. Um forte abraço a todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma